Olá, tudo bem? Basicamente o filme passa na rede Grober Uma segunda chance para amar Um filme tem romance, tem comédia Um filme de 2019 Às vésperas do Natal, Kate não vive um bom momento Tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional Mas, quando conhece Tom Uma luz vai se iluminar no seu caminho E ela dá novos propósitos à sua vida Uma segunda chance para amar O filme tem a Amy Cracker de Game of Thrones Amy Cracker Uma segunda chance para amar É batizado com o nome da música de 1984 De mesmo nome Inspirado na música de George Michael E. Han O nome original do filme em inglês É Lattice Christmas O nome original do filme em inglês Uma segunda chance para amar O filme possui uma crítica de 46% No site Rotamatois O site de 46% O filme tem O filme Uma segunda chance para amar Contém um orçamento de 30 milhões Para fazer o filme Uma segunda chance para amar O filme Recador de Bilheteria 123 milhões Se você curtiu a sua notícia Se você for passar na rede do Google Se inscreve no canal Até a próxima e tchau Oi amor Ou Vou chamar meu irmão O Sen Para nós Siste um filme na TV Tá Vou chamar ele Irmão 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 Eu vim te convidar Eu e minha namorada Estou programando Para assistir um filme Hoje à noite Na TV Estou te convidando E chama a sua namorada Vai junto mesmo Com você Tá Sim, sim, sim O filme vai ser Filme de comédia Chama Comédia Qual é o filme? Já que você não gosta De filme de terror Esse é um filme de comédia É minha namorada Que não gosta Eu não gosto De filme de terror Minha namorada É, né? Não é você não, né? Hum Hum É você Quem gosta De filme de terror Faz Aí pode até assistir Um filme de terror Depois Hum Então tá uma cara, né, irmão Filminho Hoje à noite De ter verdinho Tá É isso Talvez um filme de terror Talvez um filme de terror Foi amor Eu chamei o Sam Ele chamou a namorada dele Nós Vai tudo junto Sistir um filme Na TV Hoje Um filme de comédia Vai dar aqueles beijos Não é amor Não Vai dar Não Vai pensar Então tá Eu queria tanto Beijar hoje Então tá Você vai pensar Então Tá Então pensa direitinho Amor Te amo Amor Então tá Até a noite Filme de comédia Tchau amor Beijos Irmão Vamos assistir um filme De comédia romântica Hoje Chama a sua namorada Tá Eu chamo Vou chamar a minha Eu chamo a minha namorada Isso é muito legal Tá marcado Irmão Hoje tem um filme Na TV De terror Vamos assistir Claro que não Eu não gosto De terror Ah Eu imaginei Que você ia falar isso E aí E aí E aí E aí Irmão Ou Irmão Cadê o controle Da televisão Tô procurando Não tô achando Controle pela televisão Não A televisão Muda de canal Não Não Peraí Tá latindo No sofá Não 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 Tá Controle a televisão Controle a televisão Você não sabe Tem certeza Tem certeza Você não sabe Não sei Hum Eu quero controlar Não sei Onde que tá A televisão Irmão Irmão Tem certeza Que você Não pegou Meu controle Sim Fui eu Sabia Você tinha pegado Controle Por que Por que Por que Você não atrapalhou Assistir um filme Na semana passada Só por isso Então Você não devolve Controle Oi Amor Tudo bem Ou Ou Está passando um filme O gelo que você gosta Uma comédia romântica Senta animada Tchau Tchau